Oi gente! Feliz Natal! Tudo bem com vocês? Então gente, olha só, vem até com a minha toquinha de Papai Noel E hoje eu vou mostrar o que eu ganhei de Natal! Desculpa por ter demorado Desculpa por ter demorado pra gravar vídeo, mas cá estou novamente E se você não sabe o que eu ganhei no ano passado de Natal, vai estar aqui embaixo na descrição E também se você não souber, quer dizer que não está inscrito aqui no canal Então já se inscreva, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou nesse vídeo e o que vocês querem no próximo Ok? Que eu vejo todos sem me dar um coraçãozinho Então vamos lá! O primeiro eu vou falar o qual eu queria mesmo, o qual eu pedi E os outros que eu não pedi, mas mesmo assim eu gostei muito Vamos lá! Todos os meus meninos estão aqui atrás, tem dois que estão aqui na minha frente E vamos lá! O primeiro foi essas duas alofadas que foi do meu avô Que eu gosto muito de Miraculous, eu vou assistir porque eu estou logo... Quem sabe, sabe o que eu estou falando agora É... Quero muito que o Coisinha do Mal, ele... Pegue os dois pra revelar logo quem eles são Porque eu estou meia favorita E olha só, foi duas, igual, ó Uma desse Miraculous, não é mesmo? Ah! Foi essas duas aqui Elas são bem fofinhas, ó É gostoso ficar dormindo assim Elas são bem boas, são bem fofas Gostei muito E também teve... Deixa eu ver aqui Roupas, né? Mesmo porque quem não ganha roupa, né? É... Primeiro foi essa daqui de cachorrinho, olha só, gente Essa branca aqui, ó Tem esses negocinho E... Também tive... Ah! Essa daqui eu queria também, gente Eu queria essa daqui que era de Flamingo Ó! Essa daqui eu queria Até... Eu acho que ela é feita com aquelas colas 3D, sabe? E você passa a mão assim, dá pra sentir Sabe aquelas colas 3D? Eu acho que foi feito um colas 3D, né? Mas eu gostei bastante É... Esses shorts Ele é muito curto Dá pra ver só pelo negocinho aqui Esse shorts eu uso mais agora Quando eu for pra praia Quer dizer, eu já tô aqui em Guaratuba Na conta do planilha, você não é diferença Que você deve estar Tô aqui em Guaratuba, na casa do meu avô de novo E esses shorts é mais pra mim ir na praia Porque ele é muito curto E... Eu não consigo usar muito curto Também teve esses shorts Olha que lindo, gente, esse tecido Ele... Ele estica um pouco Eu achei ele muito lindo Ele tem o bolso aqui Os dois bolsos, né? E... Esse daqui também Esse é azul Mas esse daqui Ele é certo na minha perna E, tipo, não a largura na minha perna Na minha colchonese também Mas, tipo, ele é certo, assim No tamanho, lá Na altura Mas a cintura é larga Eu uso ele com cinto E... Eu também ganhei Esse branco aqui Que eu também uso com cinto Se você te mostrar aqui O bolso, gente Tem esse desenhinho E no outro desenho Também é igual E esse daqui Eu também tenho que usar com cinto Ah... Vamos ver aqui o próximo O próximo eu ganhei Essa sandália Olha só que sandália bonita, gente Olha que bonito Pessoal Muitos presentes Eu não ganhei, tipo, no dia do Natal Hoje, no caso, dia 25 Eu ganhei antes Por causa que Eu sou muito apressada E não gosto de esperar até o Natal Mas, tipo, é presente do Natal Só que eu não abri no dia do Natal, sabe? Eu abri antes Porque eu sou apressada É... Vamos ver o que mais Agora vem, tipo, o que eu mais queria mesmo Que eu pedi Que é o quê? Esse tripé Que bonitinho pra mim começar a gravar vídeo Que vocês já viram Porque eu já gravei vídeo com ele Foi o vídeo anterior Que eu gravei com esse tripé É... Que eu até falei pra vocês E esse daqui também foi um presente de Natal Mas, como eu disse Eu abri antes do Natal Olha só, gente Você apoia ele aqui Dá pra você arrumar o que você quiser Dá pra dobrar E eu pra trazer pra viagem Eu dobrei assim Daí eu tirei essa partezinha aqui Que eu não tô conseguindo tirar agora Mas, de seus que, essa partezinha Coloquei aqui E dá pra mim colocar dentro da minha bolsa certinho Ele não ocupa quase nada de espaço Porque ele é bem maleável Eu achei muito legal E... Também, agora As três coisas Que eu mais queria muito ganhar Eu não sei qual que começa Eu vou começar com essa daqui É essa daqui Que é uma maçareia Gente Eu queria muito, muito Uma maçareia Quando eu achei no shopping Eu falei Mãe, ela compra Ela compra Porque era 15 reais Daí, olha só, gente Olha Ai, é muito legal Vai ter esse MR De maçareia Aqui no canal, tá Aguardem Olha só Ai, gente É muito legal No vídeo desse MR Eu vou mostrar direitinho Pra vocês Mas, nossa É muito top Eu viciei isso daqui Eu jogo isso daqui Não no chão Nem nada Porque quando tá calor Minha mão fica Não suada Porque a mão fica quinta, né Obviamente E a temperatura também É muito quinta E daí ela vai grudando Na minha mão E nas coisas Então eu sempre deixo Num lugar que pode sujar E também que é fácil De limpar Pra mim poder brincar com ela Mas eu vou fazer um vídeo Desse MR E eu mostro certinho Pra vocês lá no vídeo Ok E se vocês gostam de MR Então já se inscrevam aí também Eu ganhei também esse tablet Gente, eu ganhei esse tablet Olha só, gente Que legal Ó, ele tem câmera atrás Ele tem câmera na frente Ele tá desligado Que eu desliguei ele Mas Ele é muito top Quem, eu não sei Se vai ser curioso ou não Mas já vou falar Ele É 7 polegadas No caso, ele tá 7 assim É um Pequeno Entendeu Da Olha, ele é muito legal Eu queria um tablet Pra mim poder assistir As coisas Porque assim Assistir pela tela do celular Eu gosto Só que A minha tela trincou E é menor Então eu queria um tablet Pra mim poder abaixar As coisas e tal Pra mim poder assistir Por aqui Entendeu Olha só, gente Ligou Agora 11h50 E olha Aqui tem boquinhas coisas Porque é mais Pra mim É mais o que eu gosto De assistir Então na tela inicial Eu sempre coloco as coisas Que eu gosto Na tela inicial Aqui a gente tem Um Netflix, né Netflix Youtube E esse daqui Daqui do lado É um site Quando a Netflix Não tá pegando Ou coisa do tipo Então eu vou pra esse site Ou quando não tem séries Que eu quero assistir Netflix Eu também vou pra aquele site Então o tablet É mais pra mim ficar assistindo Ou fazer pesquisa mesmo Porque ele é melhor Porque ele é melhor Na tela grande E O último Mais esperado Que eu queria Eu queria esse daí Desde o ano passado Gente E esse ano eu consegui E eu tô muito feliz Por causa disso Ai, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? É um patins É um patins Meu Vocês não tem noção De como eu queria Ai O meu cabelo prendeu aqui Vocês não tem noção De como eu queria um patins Olha só, gente Ainda ganhei dois Olha só Um porno no caso, tá, gente? Ele Ah, vou mostrar alguns detalhes Desse daqui pra vocês Ó Ele é branco Porque eu queria um branco Dele tem um cadastro rosa Pensa no cadastro Que é demorado pra colocar Né? E tem As rodas Que já estão sujas Porque eu já Utilizei, né? Tandei com ele, obviamente Aqui é uma branca Uma rosa Uma rosa Uma branca E aqui tem um desenho Uma mandala Uma flor E Ele é muito bom E eu já aprendi a andar Daí aqui também tem um freio Que é rosa E olha só, gente Que lindo Eu queria muito trazer pra cá Por acaso que eu quero andar na praia Eu já fui na praia Só que eu fui dentro do carro Não saí do carro, sabe? E hoje tá mais ou menos Um clima, tipo Tá calor Mas não tá tão quente E choveu também Então vamos pra um dia Que já sol Simplesmente na praia E eu vou dentro Andando na praia Porque eu quero Já comprei de andar, né? Então agora Eu tenho que andar na praia Olha só, gente Olha só, gente Olha só, gente Sério Era o meu presente Mais desesperado Que eu queria muito Ter ganhado E é isso, gente Os meus presentes Eu acho que eu não esqueci De nada Ah, e tem mais um presente Que eu queria Só que esse daí A gente não achou Né? Esse daí a gente não achou Que era aquele Fone Sem fio Fone de bluetooth Fone de bluetooth, sabe? Sabe pra falar Que a gente não achou A gente achou Só que tem A gente Fone da minha mãe Que a gente foi junto É... De um lado Fone de um lado Ou O fone que tem um fio Sabe que o fio Só é interligado Assim no outro, sabe? Que só É aqui por trás Só que eu queria Aquele lá Que é branquinho Assim Que é igual A esse comum Tipo É igual a esse comum Só que ele não tem a cor Então ele é só Isso daqui E é um em cada orelha Só que ele não tem A cordinha, né? E o fio no caso E eu queria Daquele lá Só que daquele lá E eu não achei E o único que eu achei Sem nenhum fio Era de um lado Só Ou Que Tivesse As cordinhas aqui Só que eu não achei E Por isso que eu não comprei Infelizmente Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dos meus Presentes O que vocês gostaram Mais Qual vocês gostou Aqui mais Coloca aqui embaixo Nos comentários Eu gostaria de saber E Ajuda esse celular Escrevam no canal E vai lá Nas minhas redes sociais No instagram Que agora Eu tô fazendo Mais de listores Daqui Daqui Da Iguaratuba Mostrando onde eu vou E tudo mais Porque antes Eu não fazia listores Mas agora Eu tô começando a fazer Então É isso, gente É isso Se vocês assistiram Até o final Até esse ponto Do vídeo Coloca aqui embaixo Eu quero saber mesmo Se vocês estão assistindo Até o final Do vídeo Coloca aqui embaixo Hashtag Hashtag Presentes da Gabi Coloca isso Pra eu saber Que vocês assistiram Até o final Do vídeo Entendeu? Então é isso Um beijão E tchau 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 Tchau